Bom dia galera, olha o amanhecer do nosso sertão, estou ouvindo o barulho do carro de boi lá embaixo, show de bola galera testada Bom dia, vamos lá, vamos lá, vamos lá Chegando aqui no meu interiorzão bruto moça, que é bruto moça, que a lapada é seca, o coque é seca e a bola é de aço Chegando aqui perto da ceva, fazer uma observaçãozinha de pássaros Vamos lá, vamos ver, se chega menos uma lambu, show de bola, galerinha testada e aprovada, bora lá, tamo junto Acompanha aí moço, que dá certo A juruti tá, uuuh, lá em cima desse morro, só o ouro Moço, aqui tem mocó de mar moço, tô te falando, tem muito de mar moço E a juruti tá além de 100% Aqui quando é inverno, eu gosto de cantar o lambu, o pé roxo aqui ele canta que estrala Aí é só o ouro, meu patrão Esse dia choveu aqui, choveu no dia da minha mudança Mas depois parou, parou de chover É, não ficou tudo verde Os pés de mato cresceram uma folhinha Pra o, pra o Natal É, mas não ficou tudo verde não Mas foi em Deus, logo logo sobe de novo Pra, pra que a pasta E a lambu botar pra cantar Com força Aí é 100% meu patrão Bora lá, tamo junto Passarinhozinho abusado da bexiga Passarinhozinho cara eu vou ficar aqui show de bola seja o que deus quiser vamos lá se inscreva no canal aí e se quiser pio de qualidade eu mando na hora pode ficar tranquilo vai chamar aí no whatsapp aí chama aí ó chama aí nesse whatsapp aí diga seu nome e sua cidade aí dá tudo certo tamo junto e as perros já estão ali cantando 100% já rocha é lindo de marmos observaçãozinha não tem parede não E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.